Amaldiçoado desde o nascimento e isento da morte, um imortal vingador se lança em uma busca para recuperar sua alma e acabar com uma vingança de 600 anos. Dan Huan-o era um humano há 600 anos. Enquanto ele cumpria sua missão como oficial militar para eliminar os remanescentes da antiga dinastia, ele se tornou imortal. Ele tem sido imortal durante os últimos 600 anos. Min Sang-o-1 costumava ser imortal. Agora ela reencarnou humana. Depois de passar por um evento trágico, ela mudou seu nome e sua identidade. Ela vive escondida e procura se vingar. Boo Gazal, Immortal Souls estreia dia 29 de janeiro na Netflix Brasil. Confira mais detalhes na descrição desse vídeo.